Uma noite de luar Acervando o sol na noite E eu querendo te amar Pela noite da madrugada Sinto falta de você A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Ai, amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai, amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acervando o sol na noite E eu querendo te amar Pela noite da madrugada Sinto falta de você A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Ai, amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Luz do mundo Luz do mundo Eu te quero mais Você pode encontrar Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dar Poder Podia até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te dar o que eu te dar Você pode provar Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Cortado no seu coração Na noite fria, solidão E saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Mais uma noite Pude te esquecer Em só um instante Lembrei assim De todos os momentos Que te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser todo Do teu pensamento Ilusão Hoje veja o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No meu coração No meu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama Ele enconquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Tem um coração Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor do que não tivera Ai, 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 ai Este coração Não consegue esconder Ao ouvir tua voz Pobre coração Sobre o escravo da ternura Quem quer ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer corpulhas Fazer corpulhas de amor Pra te encantar Passar a luz de um lar Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem Uma cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para amigos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Maurício, o trompete Quem quer ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer corpulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em um ar Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem Uma cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Eu te dei uma rosa Encontrei no caminho Não sei se está mais lua Ou se tinha um espinho Se uma gota de orvalho Molha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor Chego ao natural No espaço de luz Sempre a nossa é Ai amor Ai, 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 ai Eu te dou minhas mãos, meu prato dá um sofrido Um beijo mais profundo, esse é a folha do genio Eu te dou um ontem, um dia entre a mil e a junho Um raio de ilusões, um coração escuro Ai, 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 amor, você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão, um abismo de luz, um eclipse do mar Ai, 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 amor, eu sou o satélite e você achou Um universo de água natural, um espaço de luz Eu te sinto só pra nós dois Ai, 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 ai Foi só pisar em teu olhar com o meu Pra eu entender que era amor sem ti Mas não sentir o toque da tua mão Pro coração saber que era amor em mim Sentir teu corpo coladinho ao meu Ardendo de tanta paixão Não dá pra disfarçar o meu olhar E era meu teu coração Foi bom te amar assim Foi bom te sentir amor assim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi só pisar em teu olhar com o meu Pra eu entender que era amor sem ti Mas não sentir o toque da tua mão Meu coração saber que era amor em mim Sentir teu corpo coladinho ao meu Ardendo de tanta paixão Ardendo de tanta paixão Não deu pra disfarçar o meu olhar E era meu teu coração Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor sem fim Foi bom te dar prazer Foi bom te dar prazer Foi bom te amar assim Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor sem fim Foi bom te dar prazer Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Amém